Olá a todos, mais um vídeo de leituras líder da sessão de GBs on the Table, onde trago o material importado E aqui eu trago a vocês DC Meets Looney Tunes, certo? Especial para a diretora DC, onde reúne as primeiras histórias recentemente publicadas Dos heróis da DC se reunindo com o pessoal do Looney Tunes Esse material aqui tem em português, certo? No site da Amazon você consegue achar ele, da última vez que eu vi estava a 20 reais, certo? Bem barato mesmo Eu comprei esse GB importado porque eu sou amostrado, porque eu sou otário Um pouco dos dois, certo? Acontece que eu comprei esse GB aqui faz muito tempo E eu comprei por causa da história do Elmer Fudd com o Batman Eu comprei isso aqui antes mesmo da Panini sequer anunciar que ia lançar o material, certo? E assim, pra mim valeu um pouco a pena, por quê? Por causa da questão linguística que eu vou chegar lá Aqui a gente reúne, tem uns trabalhos que são bons e outros nem tanto Essa história do Pernalongo se encontrando com a legenda dos super-heróis Ela é okzinha, ela é muito infantilóide, certo? Ela é muito pra criança mesmo, não é pra velhos barbados que compram GBs, certo? Ela é bem infantil mesmo, escrito pelo Sam Rampers e desenhado pelo Tom Grumet Ela é okzinha Agora depois, essa história aqui era mais legal por causa da arte, ficou boa Essa arte aqui emulando o estilo antigo da Legião De João Manuel Ortiz e também o do Pernalonga, ficou bem legal Aí depois a gente tem a pior história do Encadernado Que é esse encontro do Ajax, o Caçador de Marte com o Marvin Marciano Que tinha tudo pra ser a melhor Mas no entanto, o bostão do Steve Orlando Escreve ela como se fosse um encontro sério entre os dois Ou seja, nada a ver, né? A arte muito boa do Alu Loprest que até se superou aqui E até mesmo essa história curta aqui Que o desenho tá bem legal também Emulando o estilo Lone Tunes Sempre tem uma história curta no final Emulando o estilo Lone Tunes É engraçadinha, mas nem tanto, certo? E aqui tem o encontro do Tasco Com a Mulher Maravilha Que esse aqui ficou legal mesmo A história do Tony Bedard e a arte do Barry Kitson Quem se lembra dele de Legião 95, certo? E também do Lila de Sano 1, do Mark Wade Bem legal a interação da Mulher Maravilha com o Tasco, certo? O Tasco falando com a Mulher Maravilha através de símbolos Ficou massa isso aqui, ficou bem bom mesmo, né? E em seguida a gente vai ter aqui a história Que é a melhor do Encadernado Que é essa aqui, cara Do Willy Coyote encontrando o lobo Que é o seguinte E tem toda uma história bizarra por trás Que o laboratório Acme Pegou os animais, né? O Willy Coyote, o Papa Léguas e o cachorro Pra fazer experiências Ou seja, o texto bizarro do Bill Morrison Que escreve Combinou perfeitamente com o estilo Lone Tunes E também a arte do Kelly Jones aqui Que tá sensacional Cheia de gags, certo? Que você ri de boa O texto tá absurdo na medida certa Ou seja, é comédia pura Essa aqui é a melhor história do Encadernado Sem brincadeira E aqui ainda tem, né? Você vê as gags Do desenho O cara bota aqui lobo Aí bastiste os vulgares, né? Que nem tinha aquele latim lá do desenho Achei sensacional Muito bom Bem sacado Essa aqui é a melhor história do Gibi Depois tem a história do Jonah Rex Encontrando com o Frangolino E o Valentino troca a tapa É boazinha Ela também é meia séria Escrito pelo Jimmy Palmiotti Algumas partes engraçadas E outras meio sérias Mas também naquele estilo Violento, ridículo Certo? E o ótimo desenho do Marco Teixeira Brasileiro aí Fazendo miséria aqui na arte Como vocês estão vendo O mais interessante dessa história É que no final ele sugere Que o Frangolino e o Valentino Têm um relacionamento homossexual, né? Os dois tipo vão se casar Achei muito engraçado isso Né? Essa história aqui é um meio merda Embora o desenho tenha muito legal Do Dave Álvarez E no final A gente tem um grande chamariz da edição Que é o encontro do Elmer Fudd com o Batman Né? Isso aqui Pronto, eu comprei pra ficar ali Porque eu já era putinha do Tom King, né? E a Panini não tinha noção Se ia lançar esse material ou não E eu comprei isso aqui Porque é muito engraçado A transcrição do pensamento do Elmer Fudd O nome da história é Play for Me Ou seja, reze por mim E ele é narrado pelo Elmer Fudd Do mesmo jeito que ele fala Que é o Hortelino Troca Letra Cara, é muito engraçado E você começa a ler E você lê com a voz do cara na cabeça Ou seja, você lê com a voz do cara, velho E aqui eu quis fazer esse vídeo Antes do final do Tom King Por quê? Porque o Porcs Ele foi introduzido, né? Na história do Batman lá Do Tom King Inclusive o final é lá Certo? O vídeo saiu hoje, minha gente Se preparem E aqui é muito engraçado E aqui é muito engraçado As referências Servindo lá, né? E aqui, cara A graça desse gibi É que ele é feito No estilo noir Certo? A história que o Elmer Fudd Tá caçando o Bruce Wayne Porque Pela morte de Silver St. Cloud Uma personagem antiga E cara, o Lee Wicks Desenha isso aqui De uma forma Fuderosa Magistral Botem esse homem Pra desenhar os clássicos As histórias fuderosas Por quê? O que é que esse cara Tá fazendo Que não tá desenhando O gibi bom? Ó pra isso, velho O cara é foda, minha gente É Lee Wicks na cabeça Certo? Gibi é ok É divertido Você pode encontrar Por 20 reais A versão nacional Né? No site da Amazon E eu acho que Pela história do Tom King Pela história do Kelly Jones Com o Bill Morrison E pela história da Mulher Maravilha Vale muito a pena Essa história não Porque essa história aqui É uma merda Escrito pelo Tom King Certo? Gibi bem legal Divertido Né? Tem aqui uns Esquetes no final E por hoje é só Pessoal Obrigado a todos E saudações